Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. César está conversando com o Fred Nicasio e eles contam como as meninas do deserto se acham. Ele diz, elas se sentem intocáveis, elas podem votar em quem quiser, mas se votarem nela, acabou. Isso mesmo, eles estão falando sobre a questão de Amanda após César botar ela no monstro, ela não gostou muito bem. E César está falando sobre isso, sobre Amanda não ter gostado e ter chamado ele atenção. E ele fala, elas se sentem intocáveis. Realmente, pessoal, é um jogo, cada um tem que votar em quem quiser. Até porque Amanda já votou em César e ele fez a mesma coisa. E ele realmente está certo. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Realmente essas meninas se achem intocáveis? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!